A CIDADE NO BRASIL É um prazer te conhecer, Eivor. E vocês têm mais a ganhar do que metais preciosos. Podemos até parecer acabados e miseráveis, mas a gente conhece as rotas secretas do litoral da Inglaterra, onde há muitos recursos para Ravenstorpe. Vocês querem dividir isso conosco? Por quê? Quando o banquete sobre a mesa é muito farto, você reúne os amigos para aproveitar. Nós queremos amigos e banquetes. Eu mostro para você. Vou te levar a uma incursão depois de consertarmos o barco. Eu agradeço e aceito a sua oferta. E? O que me diz da nossa doca? Ah, essa sim é uma doca digna do nosso Dracar. Venha falar comigo quando estiver tudo pronto para partirmos. Tudo pronto para partir? Estou pronto. Vamos à incursão. Vamos usar minha tripulação nessa primeira viagem. É mais fácil para eu mostrar o que há nas margens do rio. Depois, fique à vontade para chamar os seus yoms vikingur para nos acompanhar. Os meus agradeceriam a Folgar. Este rio não aparece em muitos mapas. Poucos sabem como navegar nele. Mas os yoms vikingur vêm conhecendo as correntes. Uma velha amiga diz que era uma rota de contrabando dos comerciantes romanos. Era útil para esconder os rastros deles. Na verdade, é tão escondido que você poderia invadir até os seus vizinhos. E eles nem saberiam o que foi você. É algo a se pensar. Olha lá! Aldeões! Não acumulam riquezas, veja bem. Mas vale o esforço se você está procurando alimento para a tripulação. Lembre-se, meu pessoal é como uma alcatelha de longos treinados. Eles vão responder as suas votos. Respondendo com firmeza, desembarco. Sua hora chegou! Sua hora chegou! Sua hora chegou! Ei, Ivor! Uma mãozinha aqui! Parece que soube tudo. Melhor voltarmos ao navio. Já terminamos aqui. Anda! Ah! Já tive brigas mais violentas em tabernas. Bom, abra o olho. A fumaça das chamas vai alertar os acampamentos e o abaixo. A luta vai ficar mais difícil daqui em diante. Vamos lá. Ali, um acampamento militar. Vai ter suprimentos estrangeiros e até equipamentos se tiver sorte. Eles vão querer bem, amarras que seriam. Vamos saquear! Ai, que desprecível! Vamos! 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 Me dá uma bomba! Vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.